Sim, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês e com a mesma cara, porque a gente é dessas, porque a gente tem tempo, a gente aproveita e faz a abertura dos 3, 4 vídeos com a mesma cara, né? Então vamos lá. Bom, o último vídeo eu falei de uma cor que eu testei, que ficou assim, que ficou assada. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição. E é importante em todos os vídeos você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar comentários e me seguir no Instagram, beleza? Então vamos lá. Aqui já é diferente esse vídeo, tá? No outro vídeo eu quis dizer que a gente não tem que saber tudo e que a gente tem que fazer curso e que a gente tem que treinar, se não tiver como fazer um curso treinar em casa, beleza? Beleza. Nesse vídeo aqui vai ser diferente. Nesse vídeo aqui é diferente o quê? Teste o seu corante de marcas diferente. Ah, eu usava corante azul da marca tal. Não tinha na loja, eu comprei outra marca. Teste, porque muda, gente, muda. Tá? Bom, exemplo diz que eu sempre usei uma cor, que eu vou deixar na tela aí agora, de uma certa marca. E depois quando eu fui procurar na loja, não tinha e comprei de outra marca boa também. Porém, na hora que eu fui colocar no bolo, não ficou o tom que eu queria. O que que acontece? Como eu tenho sempre encomendas de pessoas idosas, as pessoas idosas não gostam de cores muito uau, né? Então, eu comprei umas três cores assim, meio nude. Beleza, né? Comprei a cor nude. Aí tive uma encomenda no Natal, dia 24 mesmo, de um bolo que seria pra mãe e filha. Porém, a filha já era adulta, já era 35 anos e tal. Aí eu falei, bom, o momento é esse. Vou fazer um bolo nude e vou fazer umas bolinhas, colocar em cima as esferas e colocar em cima. Beleza, beleza. Aí, gente, já tava assim em cima da hora. Eu ainda ia fazer a minha ceia ainda. Não tinha feito quase nada, não tinha feito a rabanada, enfim, galera. E eu queria entregar minhas encomendas todas naquele dia. Beleza, beleza. Aí eu fui lá, falei, é esse. O último chantilly batido que eu tinha, fui lá atingir o chantilly, beleza. Não ficou da cor que eu queria, galera. É, quando eu coloquei, mas vocês vão ver na imagem, não ficou da cor que eu queria. E aí, o que que eu fiz? Peguei um corante, mais uma cor mais aberta e fui pingando pra tentar chegar a cor que eu quis. E aí, minha gente, é a hora que a gente não pode se desesperar, desesperar. Apesar que em casa, calma, é o esposo. Mas nesse momento, a gente tem que parar e pensar. O que vamos fazer agora? Vamos dar um jeitinho. E esse jeitinho, eu vou contar pra você durante o vídeo rolando. Eu vou contar pra você, tá bom? A gente tem que estar sempre tentando entregar o nosso melhor. Às vezes, o meu melhor não é o seu melhor. Porque às vezes você é uma mega e decora bolo há anos, então arrasa. Então, o seu bolo, o meu melhor, não vai ser o seu, né? É o seu... Ah, o seu baixo de olho fechado. Mas dentro da nossa possibilidade, a gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor. Então, eu fui lá e fiz o bolo. Moral da história, minha gente falou que todos amaram. Não só o sabor, mas com uma decoração. E eu quero que você deixe nos comentários o seu palpite, tá bom? Bom, lembrando que eu já tinha colocado... Colocado já o corante no chantilly. Não testei antes. Então, o ideal é que vocês testem antes. E me falam o que vocês acharam aí. O que vocês fariam na hora, né? Então, eu tentei dar uma mascarada. Porque a vida é assim. Por exemplo, eu tô falando com vocês aqui agora. A luz não dava muito legal. Tava mostrando todas as minhas sardas e marcas que eu tenho no rosto. Então, eu falei, cadê uma? Eu vou ali, não passei praia, não passei nada. E bati a buchinha assim pra esconder. Então, na vida é isso. A gente vai mascarando ali dentro do que a gente pode fazer. Então, sem mais delongas, porque eu tô com a cantora aqui no fundo. Ela e o irmão agora criaram uma dupla sertaneja. Apesar que a música é de criança e é inglês. Então, gente, vamos que vamos, né? Então, vamos ao vídeo. Eu vou narrar pra você. Desculpa se a narração não ficar tão legal. Mas a gente vai tentar melhorar dentro daquilo. E se você quer que esse canal melhore e cresça cada vez mais, já deixa o seu like aí. Cara, economiza like, por favor, né? Eu vi, gente, aí, Maurício assistindo uns garotos aqui que pedem 100 mil likes. Então, tá bom. Vamos fazer mil likes nesse vídeo, gente. Tá bom? Apesar que esse tipo de vídeo não é os vídeos que são mais assistidos aqui no canal, tá bom? Eu vou te ligar que tem uma briga ali atrás que o pai fez a vitamina e o filho não quer tomar e fica tentando convencer e aquela coisa. Então, a gente não quer participar dessa coisa toda, né, gente? Então, um beijo e vamos pra narração do vídeo. Então, meus amores, vamos ao nosso vídeo, então, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz, já sabe, né, gente? Foi, sei lá, o nosso bolo com chantilly. Aquela camadinha fininha que eu falo que é pra grudar os pedacinhos do bolo. E aí foi a hora que eu vi que tava legal. Vocês não viram na imagem, mas eu peguei um pouquinho corante rosa. Porque tava uma cor que não ficou legal. E é aí que eu falo, né? Eu tive que fazer essas cores já e tinha ficado super bonito mesmo. Tinha ficado bem legal. Aí eu não sei o que aconteceu, se foi, enfim, gente. Bom, aí pronto. Depois qualizei, aí eu fui. Falei, gente, até esse exato momento eu tava pensando o que eu vou fazer nesse bolo. O que eu vou fazer? Bom, as bolinhas já estavam prontas já, né? O que eu vou fazer pra ele dar um destaque. Aí, pá, veio a ideia. Vou usar, então, as... Eu cobrei aquele kit, né? De espátulas decorativas. Falei, ah, eu vou fazer. Aí vai aquele negócio. Você passa, não fica legal? Aí você passa de novo. Gente, pra trabalhar com espátula de chantilly tem que tá bem hidratado. Molinho. Aí não adianta você bater ele molinho. Você tem que bater ele no ponto firme e depois corrigir com leite condensado. Já mostrei aqui no canal já, tá? Aí depois eu fui fazer aquela lateral com outra espátula. Infelizmente elas não vêm com nome, né? Mas, enfim, essa aí imita barril. E é a mesma coisa. Como eu não gosto de colocar muito chantilly, aí mais que era pra pessoa idosa, eu não gosto de colocar muito chantilly. Então eu coloco um pouquinho e aí acabo, vou corrigir aqueles lugares que sempre aparecem um pedacinho de bolo, né? Se eu colocar bastante chantilly, não vai aparecer um pedacinho de bolo. Eu vou terminar a decoração bem mais rápida. Aí vai, retoca, retoca. Agora se você não quiser ficar retocando, coloca no bico de perlé, coloca uma camada bem grossa e pronto. Vai na fé. Mas aí eu fui, passei esse efeito de barril, aí fica de novo, a gente coloca mais um pouquinho. E aí, minha gente, a gente vai fazer esse efeito aí, até chegar na parte que você vai olhar e falar assim, exatamente o que eu quero. Por isso que nada, gente, é tão perfeita. Aí, Cris, fiz um bolo aqui, ficou horrível. Não levei pra festa. Tô triste. Não, gente. Pra tudo ter um jeito. Olha, você tirou o bolo do forno, Deus me livre, aconteceu isso. O bolo caiu no chão. Quer dizer, eu tô falando do seu acaso, né? Caiu. E, depende da situação, você mostra ele direito. Depois, vou mostrar pra vocês uma situação que aconteceu comigo e eu consegui corrigir. Bom, limpei, aí tive essa ideia, gente, deixar essa partezinha altinha, não tirar o excesso, deixar ela. E aí, eu fui, fiz esse dourado. E com o próprio pincel, eu dei uma respingada, bati na mão, bati a mão na outra e fui dando essa respingadinha, que ficou um efeito super bacana mesmo, ficou bem legal, sabe? Talvez, assim, você já consiga ver, mas no olho nu mesmo, ali perto, ficou muito fofo, ficou muito bonito. Fiz o maior sucesso quando o Marco de Chocolar na casa vai entregar o bolo. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Consegui me virar bem? Então, é isso que você tem que pegar pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.